Você gosta de Minecraft? Já pensou se você tivesse bonecos de pelúcias como esses? Ou espadas? Picaretas? Arminhas? Bolsas? Camisetas? Tudo isso na melhor qualidade E como você consegue isso? É fácil, é só acessar www.yogmaster.com.br Lá você vai encontrar tudo isso Ou também acesse o primeiro link da descrição O que você tá esperando? Mano, corre e adquira o seu produto antes que acabe tudo Então, vocês são vampiros então, né? Uhum, eu e a Alia E o legal é que agora que você falou esse vídeo Eu quero a bicha Não, 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 não O Izinho sai da cadeira dele, o Izinho Ai, foi mal, ele é só um crone, ele não pode matar não O Izinho, ele é muito forte Não aponta essa espada pra ele, não Ei, vocês Oh, espera, pra gente acreditar que você é o verdadeiro guerreiro Então, mostra o seu poder aqui pra gente Você já fez algum poder? Não, mas sim, mas sim Olha, aí eu vou mostrar um pouquinho do meu poder, tudo bem? Ele tá voando? Tá Meu Deus Vizinho, você tá desafiando um guerreiro lendário, Izinho Para Não, mas Isso é um pouquinho do meu poder Vizinho, ele tá lendário, ele é muito forte Muito bem Então para de desafiar ele, por favor Eu quero, isso é isso Vem cá, vocês dois vampiros Não, espera, isso é só um crone? Sim Meu Deus Pode ir Chamou? É minha parte fraca, infelizmente Fraca, tá, entendi E como que a gente acha essa vida aqui? Bom, vocês tem que ir para uma floresta Que é a Floresta da Maldição Só que Nenhuma pessoa Nenhum ser vivo que tem maldição pode entrar lá Ah tá A Floresta da Maldição Nenhum Vizinho, vocês dois não podem entrar lá Por isso o Herobrine Quer tanto esses paus Só que eles não conseguem entrar Naquela floresta Entendi Nossa, por favor, é ganho, né? É porque quando eu solto o meu poder Começa a trovejar Nossa senhora Tá É, então a gente tem que ir para essa floresta E a gente é vampiro E agora? Eu não sei O que a gente faz? Eu só vou dizer uma coisa para vocês Vocês podem conseguir Mas tentem Tentem Não sei se vocês Eu vou confiar em vocês Porque eu acho que vocês vão ser os únicos Que conseguem derrotar o Herobrine Hummm Meu Deus Quanta responsabilidade Tá E eu vou ganhar chocolate com isso Senhor guerreiro lendário Você acabou de dar A responsabilidade para dois bebês Sim Mas eu vi alguma coisa neles Não sei Eu senti alguma coisa neles É porque eu sou poderoso Eu também Não é só isso Não é só isso Eu nem consigo acertar ele Ué Agora você é igual o Herobrine Seus olhos me lembram o meu mestre Tudo bem Entendi Então Tudo bem Você vai ficar aqui Agora Não Não Por isso mesmo Vamos com a gente Adeus Não Eu tenho que partir agora Por isso que eu vou dar a missão para vocês Meu Deus Ele sai embora Adeus 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 Não vai Adeus 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 Ele sumiu Gente Vocês tem sorte de estar vivos Ah foi mal vizinho Mas eu precisava Sai da cadeira dele Não Ele foi embora Ele foi embora Me deixa Ai gente Ué A Mia já falando sozinha É a Ioka A Mia tá aqui Já Ela tava falando sozinha Quero Tá Então vamos voltar gente Agora pra casa Não é preciso achar Essa chave Não é preciso ir no limbo Não é preciso ir no plástico Né precisa fazer um monte de coisa Que nunca acaba Gente Vamos voltar pela minha Portal Gun Não Eu quase cair Não Tem essa Portal Gun aqui Ó Do carinha Ai é verdade Pera Deixa eu só matar esse bicho Pera Ai Ele vai estar com o pesado Alguém mata ele Meu Deus Ah Você deixou ele com a gente Já era Ah é porque Se eu acertar a flecha em vocês Eu mato Hum Tá Beleza Vizinho Você saiu andando A minha Embora Não A Mia matou ele A Mia é forte Matou não Mata aí A Mia Que sua marreta Mata a Mia Mata a Mia Eu não consigo ver ele Meu Deus A Mia Eu acho que eu tô ficando Sossega Tá Eu acho que eles são amaldiçoados Vizinho Ai Isso aqui Ai Ele tá vindo me matar Meu Deus Tá Eu mato ele Meu Deus Eu vou matar ele Espera Eu vou matar ele Aí pronto Sai Vai Corre Meu Deus Sai Ele vai reviver Ele vai reviver Corre 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 Ai Ai Vizinho Que doizinho Né Esse negócio Forrestra amaldiçoada É Eu acho que vocês não podem entrar lá não Vizinho Mas a gente vai Nem que for qualquer ex Ai Vocês não levam nada a sério mesmo Né Meu Deus A porta tá aberta Não aceram que alguém entrou aqui Espera aí Deixa eu ver Será que foi o pai de vocês Tem alguém aí Ou Alô Pera aí Vou pegar a mochilinha Ai Você Essa mochilinha Tá Vou pegar o suprimento aqui Pra gente continuar a jornada Vizinho Tá bom Vou ver se tem alguém aqui em volta Meu Deus Tá Não tem ninguém Tá tudo tranquilo Vizinho Ai Meu Deus Ai 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 Totei muito Minha mochilinha Pronto Calma Tô acabando aqui as coisas Vizinho Tô ficando Meio preocupado Porque Tô começando a aparecer mais monstros De vez em quando Eu tava enfrentando um Esses dias aí Ai Você tem que tomar cuidado Vizinho Mas tá Vamos continuar Que a gente tem que achar as chaves Tá Beleza A gente vai lá Pro limbo Ou Não sei Vocês preferem ir pro limbo Ou pra aquela floresta Eu tenho uma ideia É o seguinte Porque assim A gente Vai pro limbo Nós tem O que Vai em A panderar dinheiro Ei A floresta A gente tem que estudar um pouco melhor sobre ela Eu acho Pelo menos Não sei Mas eu acho que eu quero ir na floresta Na floresta? A floresta é um lugar que até o Herobrine quer os itens Você sabe Você tem noção disso? Ah Eu sei Mas eu ia virar maior amigo Dos drones da floresta Certeja Ai Vocês levam tudo na brincadeira Tá Vamos no limbo A floresta Tá Vamos Uhul Ai Que água fria Opa Tô de mochilinha Ha ha Bu 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 Ha ha Assistei todo mundo Eu vou primeiro A floresta A floresta A floresta Fenton Pera aí Nós precisamos ter uma conversa séria Deixa eles lá Fala Nós precisamos fazer a nossa fábrica de doce Nossa que tem Eu já estou muito tempo sem comer doce Eu estou ficando com depressão Eu também Eu estou ficando irritado Estressado com as coisas Estou tão estressado Que ontem eu chutei uma parede Nossa Mas é um vampiro Não importa Agora eu sou né Tá Vamos lá então agora Meu Deus Certo Tá Será que tem bicho Ah Ah Meu Deus Tem um monstro aqui Meu Deus Ai Socorro Estou sendo atacado Sai Eu morro Meu Deus Eu vou ter que sair Gente Eu vou ajudar vocês Gente Meu Deus Eu não consigo fazer nada Eu preciso de pôr minha armadura Ai Eu estou ficando irritado Com tudo isso Ah Ah Meu Deus Que foi isso Foi uma transformação Cheio nas minhas costas É uma capa Gente Eu estou indo Espera aí Cadê minha mochilinha Luizinho ajuda Cuidado Luizinho Tchau Estou indo Espera Vou pegar meu arco Meu Deus Nossa senhora Eu estou voando Eu estou voando Com a minha nova ásia Nossa Ele está voando Vizinho Eu estava Espera Eu estava Aflutuando Com a minha nova ásia Essa senhora Sou muito bom de mira Espera Deixa eu vir aqui de longe Eu vou se voar aqui Cuidado Vizinho Eu tenho que proteger O vizinho Nossa Gente Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui embaixo Gente Vizinho Ajuda o vizinho aqui O vizinho está passando mal Ai não Estou bem Estou bem Estou bem Nossa Ah Vocês notaram alguma diferença Eu me transformei Eu acho que você está com uma ásia Nossa vizinho Que bonito que você Ah Que que é isso O que Ai Minha Minha Você está voando Ah O que que está acontecendo Meu Deus Tem duas contas de voar agora Não Eu não consigo voar Certinho O meu Eu só furto Ai meu Deus Calma aí Que eu não sei usar direito A minha Nossa Que da hora Espera Eu tenho que descobrir Como faz Eu acho que assim Ô vizinho Eu já não me acapa Eu estou indo embora Eu estou indo embora Não é uma asa Não é uma capa Eu estou indo embora Eu estou indo embora Não é uma Aí ó Não Você vai embora Fenton Ah não tem mais graças Essa brincadeira A minha está mais forte Que eu Ela é chata Eu estou indo embora A minha capa Para funcionar Eu não sei por que Tchau Eu vou tirar ela Eu vou colocar a mochilinha Prefiro a mochilinha Não Cadê você? Capa Porque a capa Eu não consigo voar Eu vou tentar voar mais uma vez Com ela Pera aí Só que Cuidado Vizinho Só que Ai Agora vai Agora vai Aí ó Ai Entendi como Meu Deus Eu vou morrer Ai cuidado Vizinho Meu Deus Vou voar com isso Gente É sério Alguém tem uma maçã Dourada Normal Para mim Você não quer outra Maçã dourada Eu quero Ó Gente Não Não é essa não Eu vou ter que comer Vizinho Eu estou com pouca vida A gente vai ficar sem esse item Para lutar contra o Herobrine Não precisa Eu e a minha é vampiro Agora Ó A rir e o filho Deu nada Tá Já tá com Com o chuminho Né Deixa eu colocar meu capacete Pronto Ó Seguinte Eu vou tirar essa capa Aqui Entendeu E assim E vou colocar minha mochinha Tá E eu prefiro a capa Tá Mas a capa Eu não sei usar ainda Vizinho Tá Eu vou estudar mais Mais sobre ela Da eu te falo Sim É porque parece que ela é uma Eu sinto que vem pouca energia Dela Mas parece que tem Tipo Quando eu coloco ela Eu sinto alguma coisa diferente Hum Hum Entendi Talvez ela não seja Para voar Talvez ela seja Só para ocasiões especiais Hum Tá Então agora Vamos fazer assim É Eu já senti alguma coisa Vindo daqui Espera aí Dali ó Não não Deixa que eu vou Certeza minha Nossa senhora Sim Agora eu sei voar Hum Tá Eu vou ir lá Meu Deus Já minha Vem Tá Enquanto isso Gente eu quero ver Sobre aquele lugar Aí ó Tá vendo Cuidado Aquele aí ó Porque eu Tô sentindo uma coisa Que eu não sentia Antes daqui Depois que eu vi Cuidado Meu Deus Meu Deus Eu tô com a coica minha Pera aí Mia Tô indo Meu Deus Nossa senhora Cadê a minha Mia 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 Meu Deus Meu Deus Tô um monstro Nossa senhora Vou derrotar Eu derrotei Ah Eu tô bem mais forte Pelo jeito Mia Socorro Gente Vem aqui A minha tá mal Ó Eu vou colocar o portal Vocês tão vendo o portal Deixa eu colocar o portal Coloca o seu portal Vem cá Ah meu Deus Cadê a Mia 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 Pichinho Ai cadê você Ai você tá aqui Eu não consigo mais Eu tô Filha Filha Gente Sério Olha isso A Mia foi ferida Por uma Fênix Deixa eu ver Nossa E cadê a Fênix Cadê a Fênix Eu já matei Eu fiquei mais forte Depois que eu me transformei E agora O que a gente vai fazer Que ela tem Será Pera Eu vou tentar usar uma coisa Eu sinto que eu tenho algum poder Que pode ajudar ela Ai meu Deus Agora é a hora Eu vou tirar todas as minhas armaduras Pra mim me concentrar bastante Gente Protege eu Tá Tô protegendo Vai Wizinho Confira em você Pera Vou colocar aqui meu capacete Vamos ver se vai dar certo Agora Eu sento E Por favor Alguma coisa Sai de minha mão Meu Deus Cês tão vendo Ai Eu Eu tô curando Eu tô curando ela Certeza que eu tô Nossa senhora Eu sou muito fraco ainda Ai ai Em poder Pronto Acho que já Já melhorou Eu senti Que isso Nossa Eu senti como Como que você fez isso Eu senti como se eu e a Mia Tivessem conectado Entendeu Isso Tem que ser estudado urgentemente Ai eu senti Nossa já tô bem Já consigo voar Nossa senhora Sai do que eu e a Mia Imortal junto Ah não vai Ah tá Pode ser Mas não vai A gente tá achando muito Tá beleza Nossa eu não tô gostando A minha tá muito forte Fenton Pelo menos tem o bastão Fenton Ah E aí Se eu pulhar no fogo Eu pego fogo Eu Eu não Eu também É difícil eu pegar fogo Quando eu como uma maçã Ah eu também tenho espalha de Ah Fenton Pode ficar com a espalha de fogo Nossa é verdade Eu vou poder passar no fogo Cadê essa espadinha É o seguinte Devolve aí vizinho Gente Sabe o que eu tava pensando Eu acho que os itens das florestas Que ele deve ser muito legal Você não acha vizinho Eu acho Deve ser muito legal Deve ser muito forte Porque até o Herobrine Que é eles Deve ter dois Eu acho que seria melhor A gente ir atrás desses baú primeiro Daqui ou de lá da floresta Da floresta É por causa que ó Você sabe Que eu tô querendo dizer Você quer ficar mais forte É isso mesmo Mia Exatamente Mas tudo fica com você e com a Mia Hã? Eu vou ficar mais forte Tio Izinho Tudo fica com você e com a Mia Já já vê A Mia só foi mordida por vampira Ela nem ficava com nada Olha só a armadura Tá gente Mas calma Pra vocês entrarem naquela floresta Tem que ter algum jeito Porque Nenhuma maldição entra lá Tá então Mas já deve ser De muito poderoso É isso que eu tô interessado Não importa como Tá então vamos lá Tio Izinho Tio Izinho